Abre o céu, 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 o céu I'd be the one If you want me to 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 Say something I can't remember you If you want me to I'm feeling so strong You were so bright I don't know if it at all If I want me to I'd be the one If you want me to 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 I'll catch you If you want me to Maybe when I I won't follow you Então diga alguma coisa, eu vou me dar uma olhada Eu vou me dar uma olhada Eu vou me dar uma olhada Você é a pessoa que eu amo E eu vou me dar uma olhada 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 Seis of it, I'll give up for you Seis of it